Como é a produção em massa de carne de frango? Quais ingredientes secretos são usados na produção de brinquedos mundialmente famosos? E como os artesãos e operários trabalham para fazer perucas? As respostas estão aqui. Esse é o infinito, e nesse episódio vou mostrar coisas cuja produção você verá pela primeira vez na vida. Isso vai ser interessante. Vamos lá! Perucas As perucas podem ser sintéticas ou naturais. As perucas naturais são feitas de cabelo humano real. Às vezes pelos de animais ou lãs são adicionados, como cabras angorás e tibetanas, yaques tibetanos ou mesmo camelos. A angorá é a mais valorizada. Tem até 30 centímetros de comprimento, muito macio e sedoso. Nas perucas naturais podem ser encontrados cabelos da juba ou da cauda, bem como fibras de câniamo ou linho, mas a maioria das matérias-primas ainda é cabelo humano. Para sintéticas utiliza-se acrílico, vinil e canecalon, que contém algas. A peruca natural parece mais natural, o que é óbvio. O dono dessa peruca tem a oportunidade de fazer as mesmas manipulações com o cabelo, como se fosse seu cabelo real. Eles podem tingir uma peruca completamente ou tingir fios separados, ou eles podem enrolar o cabelo. A peruca deve ser perfeitamente adaptada ao formato da cabeça, por isso, destinada ao uso diário geralmente é encomendada individualmente. Esses modelos levam em consideração a circunferência da cabeça, a distância entre as têmporas e outros parâmetros. A peruca é fixada à base. Por exemplo, há um material que é muito parecido com a pele humana, ou uma malha elástica com células minúsculas. O cabelo é preso a essa base com a mão. As perucas feitas à máquina geralmente imitam cortes de cabelos curtos. São feitas com mechas, que são feixes de cabelos tecidos, que também são feitos com o auxílio de máquinas. Antes de iniciar o processo de trançado, os cabelos são tingidos com a cor e tonalidade desejadas. Muitas vezes cores diferentes são misturadas, o que dá à peruca acabada uma grande semelhança com o cabelo natural, que teria sido tingido em um salão de beleza. Em seguida, as tranças são costuradas na base de acordo com o esquema, correspondendo à silhueta escolhida da peruca. O trabalho manual é feito por meio de vários ganchos de tamanhos diferentes. O cabelo é tecido na base e fixado com um nó especial. O mesmo método é usado para criar perucas teatrais. As perucas feitas à mão podem imitar manchas carecas, fios cinza simples e até mesmo a calvície. Existe outro processo para fazer perucas. Um processo combinado. Envolve a produção mecanizada das partes da peruca, que são o topo e a parte de trás da cabeça. O trabalho nas têmporas e na parte frontal é feito manualmente. O cabelo dessa peruca pode ser penteado atrás das orelhas ou jogado para trás, revelando a testa. Brinquedos para aliviar o estresse Uma superabundância de informações, emoções e falta de descanso levam ao estresse. Uma das maneiras mais fáceis de relaxar é apertar uma almofada anti-estresse ou um brinquedo anti-estresse com enchimento especial. Tenho certeza de que muitos de vocês têm esse brinquedo em casa, mas você sabe o que aconteceu com ele antes de aparecer nas prateleiras das lojas e em suas mãos? O enchimento de qualquer brinquedo anti-estresse é especial, que tem um ligeiro efeito massageador no corpo humano. O enchimento são pequenos grânulos de massagem de espuma de poliestireno. Esse produto é agradável ao toque. Você pode deitar sobre ele, amassá-lo nas mãos ou até mesmo batê-lo. Os grânulos de poliestireno são baratos, duráveis, não são atacados por ácaros, não acumulam poeira e não absorvem umidade. Outra opção sintética são bolas siliconizadas. Possuem revestimento antibacteriano, toleram altas temperaturas de lavagem e não perdem a forma. Além disso, eles podem ser preenchidos com materiais naturais, como casca de trigo sarraceno e lã, mas esses produtos são mais caros. Rusque é pesado o suficiente, então seria difícil jogar travesseiros com esse enchimento pela sala. Os produtos com recheio de lã têm um preço bastante alto e requerem um manuseio cuidadoso. Caso contrário, rapidamente perdem a forma. Ao mesmo tempo, são muito úteis, porque não só têm um efeito anti-estresse, mas também servem como uma espécie de terapia para reumatismo, artrite, artrose e até doenças respiratórias. Slime é outro brinquedo que provavelmente todo mundo conhece. Ele foi produzido pela primeira vez em 1976. Os primeiros deles, feitos em uma fábrica de brinquedos na Califórnia, eram feitos de quatro ingredientes principais. Goma guar, borax, polímeros e cola. Hoje em dia, goma guar e borax são os únicos dois ingredientes principais na produção de slimes. Eles desempenham um papel de espessantes. A goma de guar é um produto inofensivo, utilizado na culinária para engrossar geleias, ketchup, molhos, assim como pratos de carne e peixe. Quanto ao borax, em grandes quantidades é perigoso para a saúde. Mas não se preocupe, não há muito disso nos slimes. Em geral, o brinquedo em si não faz mal à saúde, mas é recomendável evitar o contato do slime com as mucosas. Quanto aos polímeros e cola, esses ingredientes são geralmente usados na produção de slimes baratos. Não são perigosos, mas é melhor não brincar com esses slimes por muito tempo. Portanto, agora sabendo do que é feito, você pode adivinhar o quão prejudicial é o produto. A propósito, você sabia que o slime tem a propriedade de um fluido newtoniano? É por causa dessa propriedade que ele não derrama e é fácil de coletar. E quais propriedades os outros produtos e coisas desse episódio tem? Por exemplo, que tal o isqueiro mais famoso do planeta? Fique ligado para descobrir todos os detalhes e para ver outros processos de produção fascinantes. Vamos nessa! Zipo Há um monte de isqueiros diferentes no mundo, mas nenhum deles se compara ao isqueiro Zipo em termos de popularidade. Esse isqueiro é bonito de se ver, dá um bom fogo e também é resistente ao vento. Então, como ele é feito? O processo começa com a formação das partes superior e inferior do corpo a partir de grandes folhas de latão. Os elementos são colocados em banho de níquel. Proporciona melhor aderência para a posterior aplicação de uma camada de cromo. Eles passam por cinco estágios de lavagem do níquel, um após o outro. Em seguida, são transportados para um tanque especial, que aplica a cromagem em quatro minutos. O resultado é uma caixa brilhante e cromada. A cada hora, uma fábrica de zipo faz o cromo de mais de 3 mil peças em branco. Nas etapas seguintes de produção, pequenas peças são produzidas para o abastecimento do combustível e de faísca. Em um estágio, os orifícios são feitos nos elementos de ignição. Isso não é feito pela estética. Esses slots oferecem proteção contra o vento mais leve. No mesmo estágio, uma mola e uma roda de silex são configuradas para cada isqueiro. Eles formam uma faísca por meio de um movimento giratório. Em seguida, é feito o pavio, que atua segundo o princípio de uma esponja absorvente para o combustível. O próprio combustível é adicionado ao tanque na fase final de produção. A base interna é inserida no corpo ou em vólucro. Pré-fabricado. Cada isqueiro é cuidadosamente verificado e avaliado. Todos os componentes devem estar no lugar. Até o som da pedra feito por ele é verificado. Se o som não estiver de acordo com o padrão, o produto vai ser rejeitado. Há quanto tempo você não assa algo? Por exemplo, cookies. Se foi recentemente, então você certamente se lembra de que usava moldes especiais para cozinhar. Parece que a forma da bolacha é a coisa mais simples, mas a sua produção é bastante interessante. Você pode encontrar moldes dos mais diversos tipos e tamanhos. Existem moldes em formas de personagens de desenho ou moldes em forma de coração. Quaisquer que sejam esses moldes, eles são feitos da mesma forma. O torno especial frisa alternadamente o círculo de metal, que está localizado ao redor da peça de trabalho. A peça de trabalho é feita de metal durável e o círculo é feito de metal que pode ser espremido facilmente. Quando o círculo é comprimido, ele gradualmente assume a forma do futuro molde. Resta fazer apenas algumas manipulações, como limpar e processar o molde, para depois embalá-lo e enviá-lo para a loja. Talvez a última vez que você cozinhou tenha sido há muito tempo. Mas você certamente comeu ou cozinhou um prato de frango recentemente. Não é à toa, já que o frango é um dos alimentos mais comuns do planeta. Existem cerca de 20 bilhões de galinhas na Terra, e a maioria delas acaba nas prateleiras. As galinhas são criadas em fazendas em grande número. Depois que as galinhas são criadas, elas são colocadas em produção. As granjas contam com equipamentos especiais para isso. Os corpos são lançados em uma esteira que se move em grande velocidade. À medida que se move, facas especiais separam as cabeças e patas. Depois de passar por esse transportador, os corpos são limpos e modelados, aproximadamente como as vemos nas lojas. Quando todo o processo estiver concluído, o processo de distribuição começa. Os corpos são enviados para um local separado onde são ensacados. E as patas e outras partes do corpo que foram cortadas nas esteiras são enviadas para outro local, onde encontrarão seu uso. Isso é tudo pessoal. Qual o processo de produção mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.